Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara, Ação contra o Câncer e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que faz parte de boa parte desses 56 anos de história do nosso hospital de amor. Eu estou falando do doutor José Elias Miziara, que é um barretense e que está aqui conosco. Hoje ele é coordenador do departamento de tórax, mas já passou por outras áreas nesses 35, 36 anos que o senhor está aqui, né doutor? É, a minha formação toda foi em tórax mesmo. Eu fiz residência lá no Hospital do Câncer em São Paulo e fiquei 12 anos no departamento de tórax. Então minha especialidade maior é tórax. Mas quando eu vim pra cá, o grupo era pequeno. Por que que o senhor saiu de São Paulo, de um hospital grande, o maior da América Latina na época, digamos, diga-se de passagem, e veio pra um hospital há 35 anos atrás, pequeno, tudo bem que é na sua cidade, mas pequenininho, modesto, ainda tão sem recursos? Isso. O doutor Paulo sempre ia no Hospital do Câncer. Então a gente conversava, eu conversava muito com ele e falava, ele falava do hospital e tudo mais. E o doutor Paulo, uma certa época, me perguntou se eu poderia vir a Barretos operar alguns casos de câncer de pulmão. E eu falei, olha, geralmente eu vou em fins de semana, vou ver meus pais, meus irmãos. E pra mim não tem problema nenhum, a hora que tiver um caso, o senhor me avisa, eu venho. E eu comecei a vir, eu chegava, eu saia sexta-feira, no sábado de manhã eu operava, ainda via o doente no domingo. E ir embora no domingo. E essas vindas minhas no hospital me mostraram um aspecto diferente. Eu vi o doutor Paulo, eu ia no domingo, o doutor Paulo estava sentado na beira da cama, conversando com o doente. Às vezes não sobre o que o doente tinha, mas batendo um papo com o doente. Então era uma coisa que eu não via isso em São Paulo. É, doutor Paulo Prato, assim, pra esclarecer pra quem não sabe, é o nosso fundador. Fundador do hospital de... Primeiro o hospital São Judas, tá, deu? Depois o hospital de câncer de Barretos. De câncer de Barretos. E hoje o hospital de amor. E ele, além de médico e proprietário do hospital, porque era um hospital particular, né, na época, não era uma fundação, né? Ele tinha esse aspecto que acabou contaminando todo mundo. Pois é. Que é o aspecto humano. O aspecto humano. Isso aí me chamou muito a atenção. E aí uma hora eu falei assim, eu... Em São Paulo, eu não via quase meus filhos. Eu saía de manhã, eles estavam dormindo, eu voltava à noite, eles estavam dormindo. Aí teve uma semana que eu fiquei sem conversar com eles. Eu falei, não, mas isso não é vida. E como eu tava gostando daqui, eu falei pro doutor Paulo. Ele tava procurando um médico, ele foi em São Paulo, foi lá no hospital do câncer pra procurar um outro médico pra trazer pra cá. E eu falei pra ele, doutor Paulo, eu quero ir pra Barretos. Ele falou, não, não vou tirar você daqui, não. E ele me enrolou um ano e meio. Ele me perguntava, mas você quer vir pra cá? Eu falei, quero. Ele ficava quieto. Aí depois, mais um ano e meio, mais ou menos, ele falou, ó, você quer vir mesmo? Eu falei, quero. Então tá bom, então você pode vir. O que eu sentia é que como o hospital era muito pequeno, ele tinha muito medo de me tirar lá do Acê Camargo e aqui não ir pra frente. Mas eu via que tinha uma estrutura boa, tinha um atendimento bom e que isso aqui iria crescer. Entendeu? Então, o motivo maior que eu vim pra cá foi esse. E depois, lógico, tinha minha família, meus irmãos, tudo mais. E a vida que a gente estava acostumado aqui, que é bem diferente de São Paulo. Qualidade de vida mesmo, né, doutor? E a gente está falando aí há 35, 36 anos atrás. Pois é. Numa época em que a inflação era muito alta, às vezes as pessoas não lembram muito disso. Não lembram. E que o hospital enfrentava várias dificuldades financeiras, né? Muitas. Muito mais até que hoje, que o investimento é muito maior. A dívida em números é muito maior, mas as dificuldades naquele tempo eram grandes, né? Doutor, e aí o senhor veio por esse encantamento, digamos assim, pela filosofia do hospital. Que veio do doutor Paulo, né? A gente pode dizer que ele é o pai mesmo da filosofia de amor. Ele faz jus a esse amor vir para o nome? A filosofia do doutor Paulo, apesar dele não estar mais conosco, ela continua? Continua. A minha ideia é que isso continua. E isso daí é uma das coisas, vamos dizer assim, que o hospital tem de importante. Mesmo tendo crescido absurdamente, né? Isso atrapalha um pouco. Tá certo? Por quê? Porque o hospital fisicamente ficou pequeno. É um hospital que é difícil comportar, assim, 10 mil casos novos por ano. Que é a média que tem acontecido. Se ele ficasse maior, ele ia dobrar esse atendimento. Não tem dúvida nenhuma. Porque amor é isso, né? Multiplica mesmo, não tem jeito. Não tem lugar para colocar. A filosofia do Henrique foi deixar isso aqui do jeito que está e abrir em outros setores para o paciente não ter que se deslocar muito do local onde ele mora. Principalmente, por exemplo, o pessoal que vinha de Rondônia. Do norte do país, né? Do norte. Vai facilitar muito aquele pessoal. Doutor, tem uma história, inclusive está em livro já, de uma conversa sua com o Henrique Prata, na época, filho do doutor Paulo e fazendeiro. Não administrador do hospital. Hoje, talvez, seja difícil para as pessoas entenderem isso, né? Que houve uma época que o Henrique não tinha absolutamente nada a ver com o hospital, a não ser ser filho do dono. Mas era um fazendeiro que tinha uma ligação muito superficial. E há uma história que está em livro de um diálogo seu com o Henrique que mudou muito o pensamento dele. O senhor pode contar rapidinho para a gente? Nossa, a gente nem tinha intenção disso, mas foi o seguinte, o doutor Paulo, do ponto de vista humano e médico, ele era fantástico. Mas ele não sabia mexer com dinheiro. Então, às vezes, ele entrava em banco e não sabia como pagava. Então, o que o SUS pagava não dava para tocar o hospital. E o atraso era muito grande, às vezes atrasava dois meses, três meses. E o hospital foi ficando com dificuldades, o doutor Paulo entrando no banco. Aí teve uma época que o doutor Paulo pediu para a gente ajudar a pagar. Nós ficamos sem receber o salário. Ele pôs as contas em dia. Mas a situação foi naquela época de inflação. A situação voltou a piorar outra vez. E eu acho que o doutor Paulo falava para o Henrique que estava tudo certo. E o Henrique nunca tinha entrado. Eu nunca vi o Henrique no hospital. Aí o Zé Duarte, você lembra dele? O Zé Duarte contou para o Henrique. Ó, a situação do hospital está feia. Aí que o Henrique veio. Ele assumiu, pôs ordem, separou as coisas. Tinha uma sociedade que era do doutor Paulo, sociedade médico-cirúrgica Barretos, que era misturado com a fundação Pio XII. Ele separou, resolveu o problema dessa entidade, ficou só com a fundação. Pôs ordem, vamos dizer assim, administrou e acertou as dívidas e tudo mais. E o pensamento do Henrique, como empresário, é o seguinte, está dando prejuízo, fecha. E eu acho que foi isso que o Henrique pensou. Que ele tinha a ideia de que deveria fechar o hospital. Não sei se ele ia fechar. Porque tinha muito paciente que dependia do hospital. Então fechar ia ser um caos para essas pessoas. Mas acho que ele foi tomando gosto, vendo o que acontecia. E a hora que o hospital deu uma recuperada, nós tínhamos três salas cirúrgicas. E uma delas só servia para curativo, porque não tinha foco de luz. E às vezes a gente ficava atrasando as cirurgias, porque só tinha duas e não dava. O movimento era grande. E aí eu falei para o Henrique, Henrique, vem cá, olha aqui. Bota um foco aqui nessa sala, que nós vamos poder usar três salas. Nós vamos poder ajudar muito mais os pacientes. Você vai poder fazer muito mais para esses pacientes do que a gente. Aí ele pôs, acho que para ele... Eu jamais imaginaria, ele fala isso, inclusive, que um foco de luz poderia mudar, salvar a vida, mudar a vida de todas as famílias, e salvar vidas. Você imagina que a gente, às vezes, chegava a levar 40, 60 dias para conseguir operar um paciente. Com mais essa sala, nós reduzimos para 20 dias, 25 dias. Então isso mudou muito. Quer dizer, foi um benefício muito grande para esses pacientes. E foi aí que ele tomou gosto. Aí que eu acho que ele tomou gosto. Pela história de diminuir filas, salvar vidas, atender as pessoas e mostrar para elas que o câncer pode ter cura. Pode ter cura, exatamente. Doutor, última pergunta, porque o nosso tempo até já acabou. Muito orgulho de fazer parte dessa história? Tenho, sim. Muito orgulho, sim. Eu adoro esse hospital. Entendeu? Eu falo assim para o pessoal que, quando eu vim para cá, principalmente no começo, que a gente era uma turma mais fechada, e um ajudava o outro assim, de uma maneira muito intensa. Que foram os melhores anos que eu tive dentro da medicina. Foram os melhores anos. E que sejam muitos ainda, viu, doutor? Muito obrigada pela presença. E é isso. O Hospital de Câncer de Barretos, agora o Hospital de Amor, está fazendo aniversário e tem muito o que comemorar em muitas histórias, como essa que você acabou de ver. Quer saber mais? Entre no nosso site, hospitaldeamor.com.br. Tem lá nossos programas, outras informações. E é por lá que a gente se vê, ou por aqui. Até o próximo. O Hospital de Amor O Hospital de Amor